A partir da próxima segunda-feira, dia 7, a unidade móvel de esterilização de animais, mais conhecido como Castramóvel, vai ficar no distrito de Patrocínio Zona Rural de Caratinga pra vacinar cães e gatos. Aí, ó, os tutores que desejam castrar os animais vão poder fazer o cadastro diretamente no local de 8h30 às 11h30 da manhã e também de meio-dia, meio-dia e meia, né, às 4h da tarde. Pra isso é preciso levar cópia do documento de identidade do dono, viu, gente? Do tutor, né? Dono não, tutor. É, senão a pessoa vai falar, pediu a identidade do cachorro, não tô falando nada disso aqui, não. É a cópia do documento de identidade do tutor, ou tutora, né? E também o comprovante de residência. Tá aí. Castrar os bichinhos pra não ficar reproduzindo, né? Enchendo o mundo de gato. Hein? Já tá perguntando aqui. Meu cachorrinho tem identidade. Do Betão, o cachorro do Betão chama Canidia. Deve ter identidade. E é argentino ainda aí, ó. O cachorro do Betão é internacional.